Foi realizada uma sessão especial para homenagear a paróquia de São Judas Tadeu pelos 50 anos em postos. Foi o vereador Rogério Carrillo do PT que propôs a homenagem aprovada por unanimidade. É com muita satisfação que a gente teve a oportunidade de a paróquia de São Judas Tadeu a completar 50 anos de história, de prestação de serviços aqui na nossa cidade não poderia ser uma data que passasse em branco. Então é com muita satisfação que nós propusemos essa sessão solene que foi votada por unanimidade e uma homenagem justa a uma paróquia, uma comunidade católica tão atuante, tão importante aqui para a nossa cidade. Atualmente o padre Bruce Eder é o terceiro paroco. O primeiro foi o padre Paulo Expedito de Souza e o segundo e que ficou mais tempo foi o padre Romeu José de Miranda. Alguns ministros trabalham na paróquia desde o início. Eu cheguei na paróquia primeiro do que o padre, né? E foi muito bom estar com o padre Romeu, o padre Paulo, né? Como a paróquia nasceu ali, né? Quando veio a Pedra Fundamental a gente estava ali presente. Então é uma coisa muito importante. Depois veio a pastoral, né? Veio os vicentinos também, que primeiro foi a catequese, depois os vicentinos. E depois a gente trabalhou junto com o padre. Foi um tempo muito bom, né? Durante a sessão foram feitas várias homenagens para pessoas que fazem parte da comunidade e que realizam vários trabalhos sociais e religiosos na paróquia. É um momento muito lindo para todos nós, né? 50 anos é uma história, é uma vida. Então, o reconhecimento e a homenagem é muito bom. Mas sabemos também o quanto é importante pessoas que fazem a diferença em nossa comunidade, né? E hoje, com essa homenagem, a gente estende essa homenagem a essas pessoas tão especiais. Isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande. Se essa paróquia vive os seus 50 anos, é porque muitas pessoas se dedicaram voluntariamente para que ela fosse a igreja viva que é hoje. Então, a gente se junta ao pessoal, né? Às pessoas e damos juntos, graças a Deus.